Música Sejam bem vindos a mais um vídeo do VDC Especial, vídeos todos os dias no mês de dezembro Hoje é o segundo dia aqui no... Salinas Maceió E hoje é aniversário da La Coisita Parabéns, eu já dei vários parabéns hoje E hoje vamos fazer um vlogzinho aqui também no resort Ainda estamos aqui, obviamente, vocês podem ver Não estamos em casa, estamos no quarto do resort E é isso pessoal Vocês viram aí a primeira parte Editada por mim E essa segunda parte aqui a gente não está postando no dia seguinte Porque eu vou ter que chegar em casa para editar Então, mas é isso, vocês vão ver de qualquer jeito Então a gente vai fazer um vlogzinho aqui de novo Nosso segundo dia hoje é domingo E partiu, vamos tomar um café da manhã agora Acabamos de acordar E é isso galera Partiu o café da manhã Se liga na vista aqui do bagulho, meu irmão Que é isso Você é doido, né velho Muita beleza por um lugar só Maceió, Salinas Obrigado aí por nos recepcionar E é isso Vamos tomar café, partiu Obrigado Estamos ficando A Manuela dormiu depois de meia noite E eu também dormi Quem me acordou foi sua mãe ligando para o meu papo Aí o meu coração chegou de fato, eu estava me ligando Só deu parabéns, estava dormindo a oitava, que susto Ai, eu achei que era o celular Aí ficou a hora lá conversando comigo Eu me deu parabéns, perguntei do Kiva E eu dormindo Aí o cara desligou até a panela e apaguei de mim Pô, mas eu estava muito cansada Nem eu ficou ainda acordado Ontem cansou, né? Já cansou Não, mas eu até queria dormir Ai, esse é louro, filho Bora, moleque Tomar café, moleque Ele foi e tomou aquela sopinha A cara da pessoa, da velhetidade Olha o look do Fernando Sabe que horas que eu acordei? Eu acordei seis horas Eu acordei seis horas Eu acordei seis horas Eu acordei seis horas Só que eu olhei Tô me enchendo, sabe? São nove, nove horas Já era um oito Eu também chamei o Luan nove A chance era oito Não, mas não Achei que eu chamei o Luan oito Achando que era nove Confusão Ai eu virei e falei assim Vamos lá, galera Tomar um belo cafezinho Que a fome já está apertando, certo? E a gente está achando que hoje o tempo não vai firmar muito não, hein? Ó Várias nuvenzonas pretas Mas pra lá está bonito Tomara que não chove Vamos lá Ai, galera Olha o café da manhã da criança A Benz falou Que como hoje é meu aniversário É tudo por conta dela Ela que vai pagar o café da manhã Só que eu Olha Obrigado Aqui é tudo Aqui é tudo incluso, galera Se é bem, se hospeda Aqui é tudo incluso Bebida, café Almoço, janta, tudo Como é que é o café da manhã? Só pão de queijo Bebida, petisco, tudo Tudo, bebida alcoólica, tudo Muito bom aqui, né? Muito legal Melhor aniversário Melhor aniversário? Que bom, né, galera? E então com estilo Tá, galera Agora estamos aqui de boa Na piscininha Hi 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 Niver Niver de 30 anos da Paola com estilo, hein? Ó Tchau 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 O que é isso? 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 A gente está presente! Mas só que é aniversário da Paola! E a gente ficou sabendo hoje cedo! Oh meu Deus! Vamos ver! Calma ai! Uoooooooooooooooooooooo! Virou a foto! Caraca, é tipo um squeeze? É uma garrafa de água! Muito legal! Dá café também! É uma garrafa de água! Galera, que maneiro! E eu estava falando no vlog de hoje aqui! Um aniversário da Paola! Que lugar lindo que você escolheu! Escolhemos não, minha filha! Chamaram e a gente veio! Eu tenho um salão de beleza! Se amanhã vocês quiserem ir lá no salão, eu posso vir buscar vocês! Divulga teu salão aí! Shampoo Club! Shampoo Club! Maceió, quer dar o número e o endereço? Pra galera de Maceió conhecer! Santa Verde, do ladinho do Café São Brás, né? Engenheiro Mário de Guzmão! Então pra você que é de Maceió e se identificou com o lugar que ela falou, aparece lá! Então galera, vamos curtir aqui! A Malu, a mãe e mãe dela! Daqui a pouco a gente volta! Vou pegar vocês depois do almoço! Gente, agora o Miguel está aqui na piscina! Com a tia Paola, aniversariante do dia! Olha! Olha! Vou jogar! Vai, Miguel! Joga, Miguel! Vai jogar pra mim? Não, não, não! Vamos! Não, não! Tem um peixe pra não pegar ele! Irmão! Você vai pegar ele não, irmão! E aí, que tia Paola! Ih, solou! O papai me jogou e eu estou solando! Esquera solou! Que a mãe dele! Olha o Bico! 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 O que é isso, mãe? O que é isso, tia? Esqueceu o papo! Vem, Viana! Vem, Viana! Vem, Viana! Entra na água! Entra aí, Viana! Faz o chuveirinho, mãe! Vem, Viana! Vem, Viana! Vem, Viana! Vem, Viana! Vem, Viana! Que legal, mamãe! Vem, Viana! Galera, galera, galera! Está muito bom, mas para ficar melhor Só faltou o Malô Massagem E é isso que a gente tá indo lá fazer agora O Malô Massagem Tua, aparece aqui Não, tchau Oi Todo mundo conhecendo a gente aqui Isso aqui é maneiro, cara A gente vai gravando E a galera E a galera conhece a gente aqui, ó Viu? Maneiro isso aí, cara Vocês devem estar ouvindo o maior vento aqui agora Mas a gente não pode perder essa A chance de gravar aqui pra vocês mesmo Comenta, tá bom Deixa eu tentar amenizar, peraí Agora vamos para a Lô Massagem Será que assim tá melhor? Tudo é cortesia, na verdade A vida que é cortesia A gente vai fazer uma massagem O Lô Gordito lá vindo lá atrás A gente vai fazer uma massagem agora, pessoal Tô bem Boa tarde, eu sou mesmo Tô bem gordito, não tô nem aí Sou feliz e gordito Agora a gente vai fazer uma Lô Massagem Ai, meu braço é doendo de vlog Agora a gente vai lá fazer uma massagenzinha bem marota Porque nós merecemos, certo? A gente agendou ontem A gente agendou ontem à noite Nossa massagem pra hoje É uma sessãozinha de massagem de 10 minutinhos Que a gente vai Lô aproveitar Então, vem com nós, queirais Eita Aí eu boto a branca quando eu quero Errei Tá ruim Ninguém tá matando nada por enquanto Vamos ver Eita Ih, quero ver agora encostar na amarela Gostei Pô, vamos matar qualquer bola A gente vai ficar aqui até amanhã Eita, morreu ali Caraca, tô tomando de 18, 19, 20 Tô tomando de... Nossa, tu matou a 11, velho 28 a 1 Tô tomando de 28 a 1, mano Vamos ver se eu mato algum agora Ai Olha lá Cabe o troço Nossa Que jogada Ele isolou a bola Que jogada Nossa, bota no meio aí, vai Bota a no meio Agora deixa eu ver Opa, tem uma na boca ali Eu vou matar, vou buscá-la lá Pô, mas é que eu tô sem posição Matei Matei qual? 28 a 1 28 a 8 28 a 8 agora Vamos ver se eu mato ela aqui agora Não, aqui não dá Vou só tocar Ai Eita Morreu Morri ali? Ah, velho Me matei ainda e toquei na câmera Vamos lá, galera Vamos lá pra massagem agora Paola já fez a massagem dela Não filmou Mas agora é meia vez A câmera tava comigo na sinuca A mulher falou que depois que eu saí supor Era pra subir a escada Então Vamos subir a escada E ir pra espreguiçadeira Vamos ver como é que é A massagenzita Nossa, tô cansado já A porta de vila aqui Básica Ó, que maneiro Ó o clima Isso é louco Agora é pra deitar Aonde? Aqui Caramba, que bacana Você vai deitar aqui De cruz Aqui, né Certo Muito bom Obrigado 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 Aqui, né Gente, meu céu Aqui É aqui É onde? Meu Deus Galera Estou muito relaxado Você é louco, velho Muito, muito, muito bom Quase dormindo o bagulho Olha, calma Obrigado, viu? Obrigado Agora é a vez do Fernando Cadê o Fernando? Fernando? Fernando Cadê as pessoas, gente? Ó que maneiro Massagenzinha aqui, ó Eu acredito, Fernando Pô, maneiro Cadê a Paola? Já foi Já foi? Vou lá, então Vai, mostra a sauna ali Cadê? Aí, ó Aqui atrás Fez sauna? Sim Fez sauna aqui A esquerda ali é a sauna Caraca, maneiro, ó Nossa, velho Você é louco Sauninha, ó Vou fazer uma sauninha aqui agora, galera Nossa, que calor Nossa, o cheirinho que está aqui Você não tem noção Um cheiro tão gostoso Sauna basicamente é Você ficar numa sala Com cheirinho bom suando E depois você dá uma chuveirada Tá ligado? Ai, que delícia, mano Muito bom, mano Nossa, sauninha Show de bola Fazer aqui uma sauninha E daqui a pouco Eu vou voltar já pra piscina Que não podemos perder o dia, certo? Galera, muito bom isso aqui, cara Sauna, piscina Massagem Praia em frente Você que é de Maceió Você que tem condições de vir pra Maceió Venha nesse resort aqui, cara Esse resort aqui é tudo de bom, maluco Tem tudo, tá ligado? Tudo que você quer tem aqui Ai, velho Vou até deitar aqui, mano Você é louco, velho Vou ficar aqui uns 5 minutos Depois de tomar um banho gelado Porque esse que é o bagulho da sauna, né? Tu toma um banho Tu fica no quentinho Depois de tomar um banho gelado E sai renovado Ainda mais depois de uma massagem dessa Paola já deve estar lá na piscina Já com a Manu E eu tô aqui pegando uma saunita É nóis, galera Eu vou ficar aqui mais um pouco Daqui a pouco eu volto pra piscina Depois da sauna É o meu banho, né? Agora partiu Agora partiu a piscina Mano, muito bom isso aqui Isso é doido, velho Muito bom Acho que eu tô saindo pelo lugar errado Tô, tô saindo pelo lugar errado Não é por aqui É por aqui Partiu Vambora Cadê? Pra cá Vamos voltar pra piscina agora, gente Nossa Que bagulho relaxante Vocês não estão ligados Partiu a piscina Tá quase anoitecendo já Ó Ó o tamanho disso aqui, gente Aqui é muito grande, ó Ali é o restaurante Aqui é a academia Restaurante Bagulho de massagem ali que eu tava Mas lá pra frente é a piscina Tem essa área aqui Que é tipo De parquinho pra criança e tudo mais As lixeiras aqui Todas são tipo um coco Tá ligado, ó Tipo um coco gigante Com a lixeira Maneiro, né? Muito maneiro aqui, gente Uma das melhores viagens Que eu já fiz até hoje Ó, bagulhinho pra criança Isso tudo aqui Ó, muito quarto Ó, isso tudo é quarto Tá lotado aqui Lotado Tá lotação máxima aqui Mesmo toda lotação máxima Parece que tá vazio Olha isso, gente Piscina de criança Ali é piscina Uma de adulto Show Vamos pra piscina Vamos pra piscina Pois pode ter uma foto comigo Ai, garoto Que susto Gostou da mensagem? Gostei Gostei Nossa, quase dormi Ela, senhor Ah, mentira Levanta com calma Senão o senhor vai ficar tonto Eu levantei com calma Quantos Quantos Piscina 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 Piscina